Queridos, imensas atualizações estão acontecendo e tudo isso ocorreu como um período de gestação. E com isso surgirá agora, como nunca visto antes, um imenso crescimento espiritual. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Estamos navegando na onda encantada da mão que Cury realiza através do autoconhecimento, recebendo mais uma preciosa energia de Cury. E sabendo que tudo será agitado, é importante deixar ir certas energias. E você precisa perdoar agora, pois as linhas do tempo precisam ser fechadas. E de fato, as linhas do tempo, passado, presente e futuro estão se fundindo. É um tempo de imensa limpeza, queridos. E limpezas internas e externas. E coisas que permaneceram profundamente enterradas agora estão sendo expostas, para que possam ser dissolvidas, desmontadas e transmutadas, à medida em que a nova era dourada já subiu e está subindo. E por isso é muito importante entrar na sincronicidade dos códigos da unidade de fluxo temporal. Esta mensagem que eu vou transmitir agora foi canalizada por Suzane Amara. E se você quiser conhecer mais sobre o trabalho dela, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. E essa mensagem diz o seguinte. Águas do infinito. Escreva ou digite rapidamente porta de entrada. Avalon, uma vez banhada em águas sagradas, agora servido por nascentes. Essa é uma tecnologia leve para a unidade. Enquanto meditamos na construção de um influxo maciço de energia e na mara crescente de consciência e resistências humanas, a onda global de luz interior está nascendo. As frequências aqui conectam você ao seu projeto divino, retirando as máscaras e as camadas e a programação falsa de sobrevivência para ser o seu eu natural e bonito. E isso é excelente, misturado com a respiração cíclica, lenta, ativa e a música de 432 Hz. Eu joguei as minhas taças de cristais enquanto criava esse código. Elas estão vibrando muito agora, com as ondas de luz cósmica. E se você trabalha com esses códigos, convidamos você a se conectar com o seu coração, a aterrar na Terra 5D e manter um estado bem hidratado para ajudar no fluxo de energia. Linhas do tempo convergindo para unidade. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michele Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho e coloque a opção de todas. Então, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui, recebendo as notificações do canal. Curta, compartilhe. É dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. Contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Beijo no seu coração. Namastê.